A gente continua falando sobre violência, mas agora do drama das vítimas de abuso. A cada 11 minutos, uma mulher é vítima de violência sexual no Brasil. Quem foi vítima de estupro sabe na pele como ainda é difícil lidar com esse crime. O estupro é considerado um dos crimes mais cruéis. Os números vêm aumentando, segundo o psicólogo, resultado dos altos índices de violência. O comportamento do ser humano mudou bastante. A violência, a agressividade, as próprias drogas impulsionando o sujeito para comportamentos inadequados. E esse é um dos comportamentos, um dos problemas da sociedade moderna. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, a polícia já registrou 193 casos de estupro consumado de janeiro a maio deste ano. Este número está próximo da metade dos 486 casos registrados no ano de 2015. E Aracaju tem liderado esses números. Nos cinco primeiros meses, a capital registrou 62 estupros. Em quase todo o ano passado, foram 151. Na sequência, as duas outras cidades são Nossa Senhora do Socorro, com 43 ocorrências, e São Cristóvão, com 27. A maioria dos estupros não resulta em morte, mas as vítimas precisam de acompanhamento. Às vezes, as figuras de abusadoras, elas estão dentro do próprio contexto familiar, que a gente chama de intrafamiliar. E ela confia, ela confia no pai, ela confia no tio, ela confia no irmão, né? E de repente, essa confiança, ela é quebrada. Se ela é quebrada, isso pode ser levado para a vida adulta. Quem ela vai confiar? Quem ela vai acreditar? Então, é preciso fazer um trabalho imediato desses impactos psicológicos comportamentais que a criança apresenta logo após o abuso.